Se o senhor tivesse a oportunidade, o senhor tem a oportunidade agora de conversar com os jovens, de falar com os jovens que estão em diversas realidades. Então tem alguém aqui que está numa comunidade lá no Rio de Janeiro, tem alguém aqui que está no interior do Nordeste, tem alguém aqui que está numa família melhor financeiramente, outro não. Se o senhor pudesse falar com esse jovem hoje que de repente está meio perdido na vida, ele não sabe exatamente o que é que ele vai seguir, ele não sabe exatamente quais são as referências dele, de repente ele não teve um bom ensino médio, não teve boas referências no colégio. O que o senhor diria para esse jovem? O que o senhor falaria para esse jovem que o senhor também falaria para o seu filho? Um conselho de pai para filho aqui para esse jovem que está assistindo o senhor. Bom, primeiro eu diria que ele pode ser o que ele quiser. O limite que nós temos é um limite que a gente mesmo se impõe. Então, acredite de verdade, eu já convivi com pessoas que saíram de famílias muito pobres e hoje são muito ricos. Eu já convivi com pessoas que saíram de famílias que não valorizavam o estudo e hoje o cara é um doutor PHD. Eu já convivi também com o contrário, pessoas que tiveram a vida muito fácil, muito tranquilos e não souberam aproveitar todas as oportunidades e as chances que os pais deram. Então, não importa qual é a situação que você está agora, você pode estar daqui a três, quatro, cinco, dez anos e numa posição muito melhor isso depende de você exclusivamente. Então, eu estou dizendo aqui para você o que eu falo, para vocês que estão nos assistindo, o que eu falo para o meu filho que tem nove anos de idade, o João Vitor que trouxe o copo d'água para mim que é agora. Eu falo para ele, João, você pode ser o que você quiser e eu vou estar aqui no caso dele, ao lado dele para ajudar ele a ser o que ele quiser e ele pode também mudar de vontade ao longo do caminho, ele não precisa ficar, a gente, às vezes fica naquela, pô, será que eu ficar preso numa situação? Cara, você pode ser feliz de diversas maneiras. Então, a única coisa que você não pode deixar de fazer, primeiro é se preparar, é estudar, é se dedicar, é acordar cedo e dormir tarde, é cuidar da sua saúde, é praticar esportes, é ter uma vida de lazer saudável para você poder manter a sua cabeça fria, é ter uma religião, não importa qual seja, mas é importante você acreditar no ser maior que te proteja, que te guia, que te guarde. Então, assim, se você fizer o básico e você se dedicar for obcecado, não deixar ninguém falar para você que você não pode, não aceite que alguém fale para você que não pode. Quem é essa outra pessoa para te dizer que não pode? Não existe. Você é dono de si próprio e o limite que impõe para você é você mesmo. Então, é isso que eu diria para os jovens que estão aqui. Não importa se você está na favela do Rio de Janeiro, se você está numa palafita em um rio amazônico, se você está sei lá, numa grande cidade, no centro urbano, numa cobertura, não sei, em São Paulo, não importa onde você está. Você vai estar daqui a 10 anos de acordo com as decisões que você tomar e com o empenho que você tem.